Crime, sexo, amor e ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Ó de benota montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor e ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Olhinho, Vale do Paraíba Tá ligado? Quem começa? Quem caiu, cara coroa Chegou? Cara coroa, escolha aí Para o Imper Tira aí pra nóis, Bob Bob, se cê não tiver sorte Eu vou te perseguir a vida inteira, truta Cê pediu o Imper, né? Deu par, você ganhou o moleque Ganhou pra você Tamo junto Ó, Bob, tem sorte, pô Tem sorte, tem sorte, amor Tuzin versus Olinho Tuzin começa Terceira batalha da noite DJ do França, tá no toque Eu quero ver, eu quero ver Do França, ô brabo Ei, ei, ei Licença pai, chega a batalha da aldeia Daquele jeito, hein Deixa eu puxar o grito Deixa eu puxar o grito Vem geral, não mata Eu fui no cinema mudo Mas não pude enxergar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu fui no cinema mudo Mas não pude ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou É isso Ei, ei, ei Ô, olinho, cê não presta, irmão Ah, tá ligado Monstro, olinho Monstro, aí Aí, cê veio no naipão de artista Quando eu chego, mano Eu passo o ponto de vista Veio todo arrumadinho na disciplina Só que esqueceu no outfit O mais valioso que é sempre a rima O Tuzin sempre tá tranquilo Quando eu rimo, mano Não cometo vacilo O Bob pediu pra tirar o empopado Daqui a pouco cê vai olhar pra ele Vai pedir pra ele também rimar Tá reparando muito no meu estilo Sabe, cara, que cê tá perdido Reparando demais aos stories Se eu tirar meu óculos, cê tá fudido Fechou? E tu rapaz, a bola, né, cria? Sabe que sempre eu ouro hip-hop Olha a gingada de capoeira do pai Não olha pra minha cara, eu sou ciclope Ei, ele é o ciclope Ele é boladão, ele faz o hip-hop O que que adianta se aqui você é um prego Sou desempenho igual o de goleiro De futebol de cego Nossa, legal, né, cria? Sabe que agora cê tá sozinho Vai levar um pô pro Linho Cê perdeu no caminho Quer falar de futebol de cinco? Sou o Ricardinho Aê, pera que cê não é MC Ahn, aí, aí Eu entendo que cê fala da sua visão, mano Só que eu tenho uma visão Eu sou insano Uma coisa que é diferente não enxergar Uma coisa é não ver Outra coisa é não saber contar Só que esse cara é muito fraco Quando eu faço o verso cê não vai entender Quer falar da minha visão até me enjoa Andréa Buccelli, pianista, compositor, cantor mesmo sem ver Então a bosta é bola Aham, aham Realmente, mano, não tem nada a ver nesse movimento O que importa é o coração, o sentimento e o talento, o esforço Mas aqui agora eu vou torcer teu dor Se esse cara era gênio, você vai ser só um esboço Cê falou demais da minha visão Mas eu vi só pra te dar um aviso Sabe que na sua cara eu piso Eu sou a prova viva de que às vezes o sorriso esconde a tristeza Por isso que eu sou nisso Plum, 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 plum Esse foi o primeiro round, família Tuzim da RJ, Batalha do Coliseu Versus Olhinho Certo? Tamo junto Deixa eu pegar só a água aqui, parceiro Aqui, irmão, ficou muito de abrir já Salve do Fran, cê tá mandando as braba, hein, paizão Votação no ar Fiquem na linha, tá? Um pouquinho mais pra trás, por favor Fechou Acontece às vezes não ver a linha, né? Não, tá tranquilo, pai Acontece, acontece Tá suave, cê meteu a dancinha Meteu a dancinha Tá ligado, faz a dancinha Porra É isso mesmo, presença de palco, cachorro Vamos que vamos Cadê o... Cadê o... Quem? Preciso... Preciso... Isso, por favor 1 a 0, olhinho, terminou Começa, moleque monstro! Satisfação Satisfação Vamos aproveitar que o beat é trap Agora mato esse MC Ele repara no meu alt-beat Nem preciso disso aqui Ei, vai se fudendo é trudão Sabe que contra mim cê faz fusão Só que eu te mato no beat Até tocando um violão Ei, tocando violão Agora ele aqui no inova Bora fazer um combinado Eu rimo e você faz as dobras No máximo é o que cê vai fazer Mano, de novo essa aqui é disciplina O que que adianta? Cê não é freestyle Cê nem arrasta falha O que importa é só a rima Cadê minha bengala? 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 Lembra que eu pedi minha bengala Sabe que você leva bala Não, eu não vou fazer dobra Rima faço mágica Abra o cadabra Oh! Pronto, mata em mano Sabe que eu te prego Abra o cadabra Pode me chamar de Harry Potter cego Ei, pode me chamar de Harry Potter cego A diferença que cê é um prego Você tá achando que cê é Harry Potter Nem a tropa do bruxo cê morre com ego A diferença é de novo que eu tô rimando Meu mano cê sabe que eu vou te falar E quando eu tô rimando eu sempre tô no papo Porque você é o tipo de MC Que não tá na plataforma 934 Nossa, travou tudo Se perdeu no caminho Cê quer falar de bruxo Vamos pro futebol Ronaldinho Sério mesmo Sabe cara Cê vai tarde Você é muito ruim Desculpa Tive que mandar esse recade Ei, mando esse recade meu mano Cê sabe que agora é sublime Que que adianta Ronaldinho se tá gordo Ele foi pra zaga e bateu com o Maldini Aí, mal time, mal rime Você que não anime Você tá precisando de mais freestyle Pra você encontrar a Golkit anime Mal time Cê atropela o tempo Então cala essa boca Cê reclama na Liden Mal time Cê atropela o tempo Cê tá numa old time Sério mesmo mano Sabe que eu te mato contra mim Tomando o cu Cê ainda vê Cê não encaixa no bitch Poking you Ei, que que isso meu mano Cê tá xingando Eu tô tudo ignorante Na verdade sua levada é redundante Trocar o significado não é bastante Mano, você só traduziu Puta que pariu E eu vou ter que falar Que você não é cria de periferia Que o teu freestyle tá em baixo Teu cine já tá em dia Era um foda-se você um pouquinho Ai mano Esses caras engraçado Esses cara engraçado demais Depois coloca um P na edição Pô Tá ligado É tem que colocar um P na edição Pra cortar a monetização Oh, deixa eu dar um recado aqui Eu não vim com a aliança Mas eu é Morty Amo pra carai Tá ligado? Senão eu fico solteiro aí. Fudeu, né, mano? Votação na tela! Meu mano, o olhinho atacou meu parceiro Tuzin, respondeu. E meu mano do França na picape, sortou as braba! Votação na tela, hein? Quem levou o segundo round? 3, 2, 1... E aí, rapaziada? 1, 1, 1... Terceiro round? Terceiro round na casa! Agora é dois versos, ok? Quatro vezes. Quem começa? Posso tirar? Bob, sei que me ganha o power o ímpar truta O que você quer, parça? Vou representar o olhinho aqui. Não sei. Escolhe qualquer coisa aí. Vai. Você perdeu o olhinho. Você começa, cara. Não me culpe, cara. Não me culpe. Eu ganhei o primeiro round pra ele. Pô, eu vou tirar o power o ímpar cego mesmo, que se foda. É, tinha que ter tirado, pai. É que é foda. Já me roubaram no power o ímpar numa batalha, mano. É trauma. Tá ligado? Pô, que mancada. Os malucos roubam cegos sem dó, parça. Como que você sabe? Te falaram depois? Como que você sabe? Te falaram depois? O meu amigo que enxerga falou, te roubou. Eu falei, puta que pariu. Fudeu. Porra. Tá ligado? Vamos lá, então, olhinho. Vamos lá. Aí, T Silva, vou te cobrar. Você me roubou no power o ímpar truta. Ô, mancada. Meu Deus vai cobrar esse parceiro aí, mano. DJ do França é a brava. Vamos lá. Todo mundo sabe que no terceiro round tem fumaça. Tá sentindo o cheirinho de fumaça? Tô. É. Tá ligado, né? Tá ligado. Yeah. Uau. Uau. Puxa o crédito. Puxa o crédito. Quero ver botar ele. Quero ver botar ele. Quero ver botar ele. Hey. 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 Quero ver botar ele. Hey. Quero ver botar ele. Hey. Tu sim. Me lembra, Arthur. Só que você não tá pronto pro combate. Não é de Skylebur. Hoje seu sangue vira escarlate. Viu? Como se faz? Cara, cê sabe que eu te deixo no pack. Não escarlate, mas eu te atropelo porque eu sou Roberto Carlos Cadillac. De Cadillac vou fazer meu free. Então eu sou Roberto Carlos com calhanbec. Bibi. Olha a diferença que eu sempre tô bem. Eu sempre tô zen. Tô fazendo free. Por isso eu vou além. Vamos fazer assim então. Sabe que cê vai se perder. Cê querendo ganhar de mim. Mil e cem versus DT. Ah. Lamentável. Sabe que eu vou te deter. Por isso eu faço o verso com calma. Me chame de MD. Quando eu rimo posso somente ter IP. Que que cê disse? Na verdade cê é doente. Cê quer me deter? Você é PM. Tua função ela vai ir detergente? Aí. Nada a ver o que cê fala. Por isso que agora é uma assunto de repente. Quando eu rimo eu tô fazendo free. Por isso que eu já disse eu tô anos à frente. Quer falar de detergente? Sabe que eu te mato nem pergunta como? Não é detergente. Cê é o MC que fala muito e tem preconceito com o homo. Aí. Na moral. Sabe que eu faço pressupere com calma. Comente quando o rimo sou surreal. Na verdade agora cê perde. E toda vez que eu tô rimando cê fica na bad. Porque eu tô sempre fazendo free. E cê pensa como? Porque eu tô na escala lunar. E tua reação vai ser homo. Tá na escala lunar. Tipo. Placa tectônica. Tec tônica. Tec tônica. Tec tônica. Tec tônica. Viu? Como cê faz? Sabe que você pra mim não é MC. Eu te ganho. Dó. Ré. Tenho dó de si. Na verdade mano agora você sabe que na levada eu sou o capeta. Porque eu sou a placa tectônica. Porque o meu movimento é o que mexe o planeta fi. Olha como é que eu te falo mano. Por isso que agora cê tá na contradição. E agora não perde o foco. Placa tectônica. Esse aqui é o terremoto. Meus amigos. Que batalha pesada. Satisfação os dois MCs. Parabéns aí brabos. Olhinho no ataque. Tuzinho na resposta. DJ do França na picape. Eu quero ver a votação pegar fogo ou. Escolha. Quem será o MC que passará pra próxima fase. Você decide. De zero a cem. Quando eu tomo uma água assim. Qual o risco de acertar alguém com a bengala? Zero. Aqui é zero. Ainda bem. É que. Flow bengalada é meio perigoso. Tá ligado? Eu sorri. Me mexendo pra essa. Me mexendo louco. E aí mano. Saudade de você cara. Na hora. É bom ter você aqui. Eu tô. Tô lançando música. Tá ligado? Tô focado em música agora também. Divulga seu canal aí pra rapaziada. Sigam aí. Olhinho MC no YouTube. Olhinho na verdade né. Pesquisem aí. Olhinho Visionário. Olhinho Visionário no YouTube? Isso. Olhinho Visionário. É isso. Canal Olhinho Visionário. Eu já vi uma música sua. Tipo. O nome do som é Visionário. Mas o nome do canal é Olhinho. Tá ligado? Bota fé. Bota fé. Como que ficou Lucão? Segundo a galera de casa. Tuzzi. Próxima fase. Valeu, valeu rapaziada. Cuidado demais hein mano. Satisfação. Valeu. Vem pra cá ó. É meus amigos. O bagulho tá doido. Nós. Crime, sexo, amor, ilusão. A procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. É time de quebra, time de quebra.